Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês pessoal? Comigo está ótimo, quanto mais agora galera que choveu aqui bastante, choveu bem mesmo aqui, nós estávamos precisando para vocês verem, choveu tanto pessoal, chegou a encharcar o chão. O pessoal, meus vizinhos aqui me ligaram e falaram, está chovendo bastante, a barragem aqui já subiu quase uns 4 metros aqui de altura, coisa que a gente não esperava esse ano ainda, a gente já estava meio preocupado porque estava baixo demais o nível da barragem, talvez até faltar água na cidade aqui próximo, mas Deus é bom, Deus sabe a hora que vai mandar a chuva para a gente. E para vocês verem, as plantas estão todas bonitas, muitas bonitas mesmo, para vocês verem, que beleza, espécie de manga, genipapo, agora eu estou chegando aqui e vou ver como que está o barco, que meu barco está próximo lá da água, estou com medo de ele estar chegando a água nele, dá para vocês verem. Se vocês pegaram o vídeo anterior, vocês vão ver que estava longe, mas longe mesmo o local onde que a água estava batendo, né? Olha, gente, para vocês terem ideia, olha o pé de manga debaixo d'água, olha. Olha, para vocês verem, choveu, choveu bem mesmo, graças a Deus, estava precisando, está escorregando aqui. Olha que beleza, gente. É uma barragem que tem cerca de uns 18 quilômetros de água, aumentar aí cerca de 4 metros de água, é muita água, né, gente? Olha para vocês verem. Olha, bem o que o pessoal falou mesmo, gente, olha. Olha como que está o meu barco aqui, gente, olha. Vou deixá-lo virado, está debaixo d'água. Olha para vocês verem, gente. Os peixes batendo ali, olha. Nossa, choveu bem mesmo, viu? Olha, as plantinhas que eu tinha empatado ali, debaixo d'água. Essa aqui não tem importância não, gente, olha. Vou chegar mais perto para vocês verem. Essa aqui, olha. Essa aqui não tem importância. Está debaixo d'água não. Essa aí é a planta que resiste mesmo, é planta de lugar alagado. Essa aí é o buriti, aqui para vocês verem, olha. Está dentro d'água. Para vocês verem, olha. Essa outra aqui, eu plantei dois aqui. Esse é o buritizeiro. Agora esses dois aqui já... Pode até ser que resiste há um tempinho, mas não é muito não. Esse aqui é o jamelão. Olha. Que beleza, né, gente? Graças a Deus. E a previsão é dela aumentar ainda mais, no mínimo, um metro e meio. Ou seja, a água vai chegar, né? Vai chegar ali próximo, aquele pé de goiaba ali, ou até mais, olha. Olha naquele pé de coca ali, olha. Olha para vocês verem. Não sei se está dando para vocês verem. Tem uma boinha lá na frente, olha. A água estava para lá dela, olha. Tão baixa que estava a água, olha. Está vendo lá aquela boinha? Pois é, o tanto que a barragem subiu, gente, olha. Bom demais, né, galera? Graças a Deus. Então é isso aí, galera. Só para mostrar para vocês aqui, as chuvas aqui, né? Que estão intensas aqui no norte de Minas. Bom demais. Graças a Deus. Estava precisando. Então é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Obrigado.